como cara, você é jovem? você ta indo, você ta indo vai luca, to cima a mais luca ai oi vai, ta trabalhando? ta, faz tempo vai já, vai la oh vamo Thiago, vamo Thiago 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 vira um macaquinho ai Thiago uh, que é? contra o outro vamo 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 ainda não, dá pra ir mais um E aí Tá acabando Caralho Ah, caralho, agora tô muito rápido, hein? Ah, tá. Tá, porra. Acho que eu não tenho como... Vai atrás? Tá. Deixa eu pegar esse chuteiro ali, né? Vai, Eli. Nossa. Agora eu tô... Oh! Vai, Lucas. Acho que é o meu doido, ó. Vira aquele lá que você fez lá, aqui, ó. Aquele que você virou pra frente e o doido, vamos pra trás. Vai. Acabou ainda não, caralho. Acabou. Tô cansado, hein, ó. E aí, maluco. Acabou. Vai. Dois minutos. Vamos lá, mano. Não, mano. Já tá... Já tá bom. Ó, lantaninho. Vem, cão bacia. Aê, cão bacia da puta. Vira mágica. Caralho. Aí não, pô. Acabou de tudo. Um.